Ai ai, e ai galera, pessoal que tá acompanhando meu canal aí, que tá curtindo meu canal Pessoal, tá vendo aí ó, é 360 graus, eu tô aqui na lagoa da Manguaba, beleza pessoal? Tô aqui em Marechal Deodoro, já tenho muito vídeo aqui em Marechal Deodoro Tá bom, aqui a minha mãe mora aqui nesse lugar É um lugar muito legal, muito bonito, tem um centro histórico aí tombado pelo patrimônio da cultura, né? É a cidade do Marechal, beleza? E hoje eu tô aí, gente eu tô um pouco cansado, aqui eu tô batendo um quilômetro de braço aí agora Tá? E é isso aí ó, a lagoa pessoal, numa margem a outra aí ó Vocês não tem noção ó, aqui é onde eu vim ó, esse lado aqui é onde eu vim Hoje o tempo tá nublado pessoal ó, ó O lugar assim, não é tão fundo, tá? Dá pra você atravessar ela, tranquilo Não tem grandes perigos de afogamento, beleza? Não sei como que vai ser o vídeo aí, eu praticamente não tô conseguindo nem ver a tela do celular Mas então, enfim, eu tô curtindo um banho aí Tô fazendo as caminhadas e agora eu tô começando a aderir um pouco de natação aí Dentro da lagoa, né? Justamente por conta dela ser rasa, né? Não é uma lagoa funda Beleza? Então, tô batendo braço Tô andando, tô correndo, tô perdendo peso É nóis, tamo junto aí, tá bom? Um forte abraço pra todo mundo aí que tá curtindo o canal 32Bad Tamo junto aí, beijo no coração de todo mundo aí E obrigado a todos os novos inscritos aí, tá bom? Do canal 32Bad aí Espero que vocês gostem do canal Meu cotidiano, né? Minha vida pessoal, né? Meu arquivo pessoal Tô sempre postando as coisas que eu faço Os lugares que eu visito, né? Algumas dicas Sempre posto alguma coisa aí diferente, né? Eu gosto de postar tema único não Porque, né? Eu não sei Acho que é só um pouco diferente da maioria da galera, entendeu? Eu gosto de ser imprevisível Acho que a palavra certa é essa aí Eu gosto de ser muito imprevisível aí As postagens dos vídeos, beleza? Beijo no coração de todo mundo Forte abraço aí E é nóis Fui! Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!